O Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir que estados e municípios realizem a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. No julgamento em plenário virtual, que segue até a meia-noite de hoje, a Corte também tem maioria para impedir o recolhimento forçado de bens e pertences dessa população. Em julho, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo implementasse um plano de ação e monitoramento para a política nacional para a população em situação de rua. Até agora, a decisão de Moraes foi seguida por Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Nunes Marques, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Silvestre é esse exemplo típico do STF querendo resolver numa canetada a pobreza no Brasil, um problema extremamente complexo de pessoas em situação de rua. Vamos só lembrar aqui para quem nos acompanha que o ministro Alexandre de Moraes havia dado um prazo de 120 dias para o governo apresentar um plano para implementar políticas públicas voltadas aos moradores de rua e que o Alexandre de Moraes atendeu foi um pedido feito ainda no ano passado pelos partidos Rede, PSOL e também pelo MST. Pois é, é que eles variam, os ministros da Suprema Corte, de acordo com as semanas. Então, na maioria das semanas do ano, eles atuam como deputados e senadores. E, em um caso como esse, é aquela semana em que eles decidem prefeitar. Eles decidem atuar como verdadeiros prefeitos. Não é atribuição, não é papel do Supremo Tribunal Federal deliberar sobre moradores de rua, pessoas vulneráveis, que todos nós queremos que saiam daquela situação, queremos que as prefeituras auxiliem, que tenham albergues, abrigos, que sejam tratados com dignidade e deixem a situação de morar na rua. Mas não é papel do Supremo Tribunal Federal. Porém, como a corte, como eu disse, legisla e agora aparentemente também atuam como administradores municipais, é o que resta ao Brasil. Em relação aos partidos que encamparam essa frente, claro, ano que vem, inclusive, tem eleição. Na maior cidade do Brasil, por exemplo, o maior interessado numa decisão como essa é o candidato da esquerda, porque nós conhecemos o discurso, Guilherme Boulos, do PSOL, atual deputado federal. Mas pode ter certeza que em outras cidades também. Agora veja, quando você coloca o MST nessa lista, isso causa uma preocupação a mais, porque o MST é um movimento fora da lei, um movimento que comete o crime de invasão de propriedades privadas, ou seja, se eles invadem propriedades privadas, quando tem uma cerca, ou seja, tem um dono, ela deve ser respeitada segundo a nossa Constituição. O Supremo Tribunal Federal está se manifestando contra a nossa Constituição. Afinal de contas, repito, é um movimento invasor. E aí, quando o Supremo se coloca do lado errado da história, isso deve ser olhado com ainda mais preocupação. O Paulo, indo ao encontro do que disse, o que como bem disse o Silvio, a Advocacia Geral da União chegou a se manifestar e recomendar que o STF não acatasse esse pedido, porque isso implicaria em uma invasão de competência do Judiciário com o Executivo. É claro, você tem um problema sério aí, bem objetivo, de inconstitucionalidade. Não é papel do Supremo deliberar a respeito disso a decisão inicial, eliminar, que fala em estabelecimento de política pública. Isso é uma atribuição dos municípios ou do Estado, a depender do caso. E conforme a realidade do município, daquele governante eleito, você tem um debate prévio da sociedade sobre essa situação e o que fazer. As pessoas não estão nas ruas simplesmente pela forma com que imagina o ministro Alexandre de Moraes na decisão liminar que ele proferiu. Porque ele fala ali em colocar, providenciar políticas de moradia, de emprego e de tudo mais. E as pessoas que têm tudo isso, mas querem estar na rua? Isso acontece muito. A pessoa desenvolve algum problema emocional, problema psíquico e acaba ficando nas ruas. Você tem pessoas que desenvolvem esquizofrenia por uso de drogas e elas têm família, têm todo um amparo, mas ele simplesmente não quer mais aquela vida. Ele quer essa vida da rua porque ele não está mais sobre o domínio das suas faculdades mentais. E aí você respeita a vontade dele e quando ele começa a utilizar o espaço que é público como se privado fosse. Faz uma barraca lá na porta do prédio público. Bom, se pode uma barraca, por que não um circo? Estruturalmente é só uma diferença de tamanho. Aí o poder público não vai fazer nada. Ele não pode, porque o Supremo disse que não pode mais. Como é que vai virar esse país? Então, o Supremo Tribunal Federal acaba ignorando essas realidades e elas têm lá suas razões de ser em cada um dos municípios. Está impondo alguma coisa de cima para baixo que realmente não encontra respaldo no dia a dia. Então, vão criar um problema maior. Agora, some-se a isso e a outra decisão que eles tomarão, que é liberar a posse de drogas. Que é isso que vai acontecer praticamente. Então, o número de viciados vai explodir. Aí agora você não pode nem ir tentar tratar desses viciados. Não vai poder fazer mais nada. Nem removê-los de lugares onde eles estão causando claros danos sociais. Talvez, quando esse tipo de aglomeração for na porta dos palácios, esse pessoal vai entender o que acabou de fazer. Mas, enquanto isso, com mais uma invasão de competência, o nosso ordenamento jurídico é que vai se tornando cada vez mais indigente. Ana, chama atenção, porque nessa política nacional de pessoas em situação de rua, o ministro Alexandre de Moraes, para os governos estaduais, ele sugere o seguinte, porque chama atenção, conjunto de 17 medidas entre elas. A disponibilização imediata de barracas para moradia e de itens de higiene básica à população. A oferta de bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para a população e garantia de bagageiros para pessoas em situação de rua guardarem os seus pertences. Bagageiros? É. Seu o que? Armários? Não sei. Não sei o que vai ser. É um storage. Imagina. Olha, vira e mexe, Paula, Paulo, Silvio, vira e mexe tem alguém no chat ou nas redes sociais que sempre fala assim, ai, Ana Paula, ai, Rodrigo Constantino, as coisas dos Estados Unidos não interessam aos brasileiros. Isso é um pensamento muito curto, muito curto, pessoal, porque nós podemos aprender muito com os americanos e com os laboratórios de democracia que são 50 estados americanos, com sua autonomia e sua independência. E nesse caso específico, Paula, essa remoção, o STF barrar essa remoção forçada de moradores de rua, isso é uma realidade muitos anos depois de uma decisão como essa aqui na Califórnia. E o Estado, Paula, é caótico. Essa experiência já está aqui no campo físico de anos. Essas pessoas com banheiros químicos, com toda essa lista que você leu, Paula, aqui na Califórnia e existem lugares que você passa, é desumano. Além do cenário caótico, ele é desumano, porque como muito bem colocou, pontuou o Paulo, Existem pessoas com esquizofrenia causada por drogas, existem até veteranos do exército americano, idosos que não têm mais a capacidade mental de pedir ajuda, estão ali num estado vegetativo. E você passar e você falar não, independência deles, eles querem viver desse jeito, muitos não querem viver desse jeito. É um estado muito triste, é uma falsa humanidade, é um falso amor. E outro ponto que é preciso sim falar de Estados Unidos é quando nós falamos do STF legislando a favor da descriminalização do porte de maconha. Mais uma vez, eu infelizmente moro num estado belíssimo, lindíssimo, mas que começou assim, descriminaliza o porte de maconha, depois autoriza a venda da maconha e depois cai num estado que certas áreas da Califórnia parece que nós estamos em filmes de zumbi, numa terra de zumbis. É muito triste, é muito triste. E o que nós podemos fazer é continuar fazendo a pressão para que os membros do nosso parlamento, do nosso congresso, coloquem um freio de contenção aí no STF legislando. Não dá mais, eles não têm voto nenhum para votar, para legislar, para passar leis. Então nós precisamos continuar fazendo essa pressão, principalmente nos presidentes das duas casas, lembrá-los que em algum momento esse mandato deles vai acabar, eles vão tentar uma eleição em algum lugar para governador, para senador, para deputado, o que quer que seja, e o povo brasileiro vai lembrar que eles se ajoelharam diante de uma composição muito ativista do Supremo Tribunal Federal, tirando o poder do povo das casas do povo.